Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira. Hoje aqui no estúdio da TVE a gente está recebendo a banda Broderagem. E amanhã a gente confere no Radar um bate-papo que rolou aqui na TVE da nossa colega Fernanda Fel com o músico Zé do Belo. A moda chegando e eu vou ver como é. Esse é o nome do novo álbum do Zé do Belo, que esteve aqui em Porto Alegre e eu conversei com ele sobre o novo trabalho, que traz músicas de Noel Rosa, Braguinha Almirante e outros nomes consagrados da música brasileira. O Zé do Belo é aqui de Porto Alegre, mas está morando na Paraíba, em João Pessoa. E dá pra ver muito dessa influência regional no novo CD. Quer saber mais? Então não perde amanhã aqui no Radar um bate-papo com o Zé do Belo. E aí, irmão, pra ver como é que é, tem que ter disposição pra lutar pelo que quer. Correr sempre do lado, falar de coisas boas, não sei o que vai dar certo, tem muita questão. Broderagem, bota a cara no mundo, complicado, sem pisar em ninguém, vem pelo contrário. Tão vivendo assim no frente, cabem inscritos e livros pra quem. Tão cansado de tentar achar a resposta de uma pergunta que não quer calar. Todo mundo já sabe se se esconder o que há muito tempo deveria saber por causa disso. Eles tentam me rotular e mesmo assim, eles nunca vão achar. Pra ter certeza eu quero ver com meus olhos, pra dizer se eu gosto ou não. Eu quero ter a minha opinião sobre você, que você tem a me dizer. Nem me venha com clichê, nem RG, nem telefone. Não é que vou longe com noções que sou o super-homem, nem sei meu nome. Só sei que a música vai dentro de mim, e tudo que começa tem que ter um fim. Tão cansado de tentar achar a resposta de uma pergunta que não quer calar. Todo mundo já sabe se se esconder o que há muito tempo deveria saber por causa disso. Eles tentam me rotular e mesmo assim, eles nunca vão achar. Tão amigo, estenda a mão. Fortaleça a união. Quem somos nós? Apenas humanos. Tão amigo, estenda a mão. Fortaleça a união. Quem somos nós? Apenas humanos. 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 Cheios de planos. Insanos. Yeah! Come on! Tão amigo, estenda a mão. Fortaleça a união. Quem somos nós? Apenas humanos. Tão amigo, estenda a mão. Fortaleça a união. Quem somos nós? Apenas humanos. Sei que vai mudar. Sei que vai mudar. Sei que vai mudar. Essa é a banda Broderagem aqui no Radar. E fora o som próprio de vocês, do rock, o que vocês gostam de tocar nos shows também? Cara, a gente costuma tocar o som basicamente nacional nas nossas apresentações. A gente não abdica de tocar as músicas próprias. Eu acho que por mais que seja difícil o mercado de música autoral, tem que tocar a música autoral. Então a gente toca Charlie Brown Jr., Detonautas, Rapa, Ultraman, Red Hot Chili Peppers. A gente faz um mix disso tudo aí que faz a nossa mistura louca. E agora vocês estão lançando o EP, né? História na Memória. A gente lançou esse EP, Histórias na Memória, que é uma compilação de músicas que foram feitas antes dessa formação em que a gente abrangeu nessa formação e estamos tocando. E estamos trabalhando ele com quatro músicas inéditas e é isso aí. Já estão preparando o álbum também, cara. Essas músicas vão estar nesse álbum? Essas do EP? Essa música que a gente tocou agora, que é Fortaleza União, é a música que leva o nome do disco. Tem duas músicas do EP que foram regravadas, rearranjadas. E a gente está trabalhando essas duas aí e a gente está deixando essas duas que estão no disco aí meio de lado, assim, nas apresentações, para quando vier o disco ser uma coisa 100% inédita, entendeu? Legal, cara. E os próximos shows que vocês têm agendado? Vou deixar isso aí para o Nando, que ele é o nosso responsável. Então, a gente tem agora, sábado, em São Sebastião do Caí, a festa Peaceful Day. A gente vai tocar com a banda ruteira lá de ter feito. É uma festa, assim, que vai ter vários estilos de som, né? E aí a Broderage vai estar lá fazendo aí o melhor do rock and roll, representando o rock. Legal, quero convidar para vocês darem mais um tempinho no radar e fazer mais um som antes de ir embora. Legal. E seguindo com a contribuição de artistas que estão repartindo com a gente seus gostos e suas pesquisas musicais, a gente assiste agora a dica de som com o Bira, da banda Zumbir e os Palmares. E aí, galera? Aqui é o Zumbira, da banda Zumbir e os Palmares. E eu estou aqui para pedir um vídeo legal de uma banda que influenciou bastante a gente, assim, no começo da carreira, que é a banda Chico Science Nação Zumbi. Então, se der para tocar aí, toca a música Mangue Town, da banda Chico Science Nação Zumbi. Grande abraço! E essa aí foi a dica do Bira, da banda Zumbir e os Palmares. Grande, mas grande dica mesmo aí. Chico Science Nação Zumbi com Mangue Town. E o Chico Science é uma influência para vocês também na Broderage? Então, cara, na verdade, assim, acho que Nação Zumbi é uma influência para qualquer brasileiro, assim, né? Que curta boa música, né? A gente toca uma música deles chamada Samba Macosta, assim, que é um cover. Na verdade, foi uma releitura do Charlie Brown, né? E a gente faz mais ou menos uma leitura da banda, né? Acho que Nação Zumbi é um projeto muito importante, né? Para levar essa cultura brasileira adiante, né? Cara, depois do Mangue Beat, né? Que misturou tudo. Misturou rock com funk, com rap, cultura, hip hop, com tudo isso. Com música regional, né, cara? Hoje eu vejo que as bandas misturam muito, que nem vocês, né, cara? Você tem um pouco de cada coisa, né? Mas parece que hoje não existe um nome desse movimento. É uma tendência, vocês acham, que o jovem de hoje ouvir vários sons e isso reflete na música de hoje? Cara, eu acho que sim, né? Acho que música boa, ela tem que ser apreciada, né? Então, dependente do estilo, né? Nós, a Broderage, a gente tenta pegar tudo que a gente conseguir trazer para o nosso som e mostrar para o pessoal com qualidade, né? E como é que funciona na hora da composição? Cada um gosta mais de um estilo? Como é que vocês fazem na hora de compor a letra e na hora de fazer a música? Cara, assim, o primeiro CD da Broderage, o segundo e provavelmente os próximos, né? A gente tem aqui o do rock, que ele é o nosso poeta, né, cara? E a gente, como banda, assim, acho que o principal da banda foi acreditar nas músicas dele, né? Então, nada melhor do que o nosso vocalista, né? O nosso frontman fazer as músicas para os próximos CDs, assim, a gente tem algumas músicas nossas, né? Quando a gente entra em estúdio, a gente bota os arranjos junto com ele, mas a maioria das músicas, assim, vem da cabecinha dele, né? Daí a gente vai, bota, ele traz a ideia e aí o Vini bota o peso dele, o Duniboy traz o estilo dele, eu incomodo. A gente é irmão, então eu sou o inimigo da porta ao lado, né, cara? Então eu incomodo ele desde que eu nasci. Então a gente tenta trazer tudo isso para dentro do estúdio, né? E com as ideias dele a gente bota o corpo, bota a nossa cara e bota a Broderage, né? Que são brothers que agem em sintonia pelo mesmo sonho, mesmo objetivo, né? Cara, e hoje a música está muito ligada a outras manifestações, principalmente a parte visual do videoclipe, né? Entre outras coisas, tem artistas hoje que são ativistas de causas sociais, enfim, né? E vocês, cara, videoclipe, estão preparando alguma coisa de linguagem visual para a música de vocês? Sim, a gente tem até a agradecer o Arthur e o Anão, que é a nossa equipe multimídia, que nos acompanham aí em todas as loucuras. Nós estamos preparando videoclipe dessa música, Fortaleza União, que a gente executou antes. E é isso, cara, é aproveitar, tu falou o negócio das tendências, a gente é daqui do Sul. Eu morei uma época em São Paulo, mas eu não perdi minhas raízes. Eu acho que é isso, a gente tem que buscar o que... A gente quer tocar Brasil inteiro, mas a gente tem que buscar o que é daqui, defender com unhas e dentes. Então a gente está preparando esse clipe aí que vai deixar uma coisa bem... Somos daqui do Sul. E música do repertório desse próximo disco que vocês vão lançar no segundo semestre? Do próximo disco, que é a Fortaleza União, é o videoclipe dessa música, do lançamento do álbum inédito. E vocês estão gravando aonde, cara? A gente está gravando no estúdio Munhoz. Queria também deixar um abraço aí para o Ray Zimmer, que está produzindo a gente, e o Guga Munhoz também, que nos abraçaram a causa. E nos aguenta nossas chatices em encheção de saco. O Ray Zimmer é nosso parceiro aqui também, já deixou dica musical daqui a pouquinho, daqui nos próximos dias. Vocês curtem aí a dica musical. E eu já vou me despedindo do Radar de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, seis e meia da tarde, para curtir mais um programa Radar ao Vivo. Lembrando que esse programa é reprisado às duas e meia da manhã. E vocês também podem assistir amanhã. O programa está liberado, entra no site aqui da TV, tv.com.br. Vai lá em Radar e Vídeos e assiste o programa de hoje ou programas anteriores que tu curtiu também. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês no Radar dessa terça-feira. Agradecer a presença da banda e a oportunidade. E um abraço especial aí para o Claudio e para a Ana, que me deram a oportunidade de assistir hoje. Um abraço. E o seguinte, vamos reforçar o toque do show. Então, sábado... Depois a gente vai tocar uma música chamada Entre Início e Fim, que é mais uma música desse novo CD. Lembrar que nos shows a gente já está tocando as músicas desse novo CD para a galera ir conhecendo. para relembrar o nosso Facebook, facebook.com.br.brotherage. É só procurar Broderage lá que encontra YouTube, encontra tudo e está todas as nossas informações, nossa vida na internet. Legal, vamos de Broderage para finalizar o Radar dessa terça-feira, valeu? Até mais! Música Foi onde começou Não sei porquê, mas foi o início de tudo que aconteceu Quem imaginou Que deixou pra depois Traria pensamentos tão distantes Pensar assim não vai mudar as nossas vidas Se você ver as ilusões são infinitas Fique sabendo que às vezes tenho medo Tudo que eu quero é ter paz e sossego Tudo que eu quero é ter paz e sossego Foi onde terminou Não sei porquê, mas foi o fim de tudo que aconteceu Não sei porquê, mas foi o fim de tudo que aconteceu Ninguém imaginou Ninguém imaginou Que deixar pra depois Traria pensamentos tão distantes Pensar assim não vai mudar as nossas vidas Se você ver as ilusões são infinitas Fique sabendo que às vezes tenho medo Tudo que eu quero é ter paz e sossego Fique sabendo que às vezes tenho medo Tudo que eu quero é ter paz e sossego Fique sabendo Fique sabendo Fique sabendo